Fala galera, eu sou a Iagão, 99 oficial, e eu tô aqui no meu Minecraft, e hoje eu quero fazer uma sobrevivência, fazer tipo uma série de sobrevivência aqui no meu Minecraft, e com essa sobrevivência que eu vou fazer, eu vou fazer essa sobrevivência com o Shader, o Shader super top, deixa eu botar aqui, pronto, olha só que Shader linda gente, ó, aquele ali é o sol, as folhas aqui ó, se mexem, meu Deus, esse negócio tá me dando dano, haha, ó, esse aqui ó, as plantas até se mexem, olha só que maneiro, as folhas das árvores se mexem também, ó, como vocês podem ver, é bem legal, eu gostei bastante dessa Shader, foi minha prima que recomendou ela pra mim, vamos colher essas frutinhas aqui, ai, esses frutinhos não dano, vamos colher elas aqui, a gente pelo menos tem uma comida, então vamos lá, né, vamos começar, né, como primeiramente toda sobrevivência de um Minecraft, devemos pegar madeira, vamos lá, deixa o like, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos, e deixa bastante like pra gente conseguir terminar essa sobrevivência, beleza, a gente vai tentar zerar, a gente vai zerar o meu Minecraft, ó, sobrou uma madeira ali em cima, vamos lá pegar ela e acabou, é, acabou, agora vamos transformar essa madeira aqui, aqui, pronto, e agora a gente vai fazer uma bancada de trabalho, já podia ter continuado lá, né, bancada de trabalho feita, fazer esses gravetos, vamos fazer uma picareta, prontinho, agora que a picareta a gente já, olha só, meu Deus, gente, olha, olha lá, deu um afogado contra o dente, nossa, eu tô com medo, vou ficar um pouquinho afastado dele, né, tô com muito medo, agora vamos escavar aqui, eu vou deixar o link na descrição desse link pra quem quiser ter essa shader, ela funciona na versão 1.17.0.23 do Minecraft Bedrock, Minecraft de celular, de 1.2.10, de videogame, ó, conseguimos aqui os pedregulhos, nós vamos subir aqui e vamos fazer a picareta, a nossa primeira picareta, pronto, e agora eu vou fazer uma espada que eu vou tentar batalhar com aquele afogado, vamos ver se ele vai deixar o tridente pra mim, quando ele morrer, vamos lá fazer a espada, pronto, vamos ver se ele vai me matar, olha, ele tá bem, nossa, gente, tem dois afogados, ah, vamos atacar, acho que eu vou passar vergonha, acho que eu vou morrer, ele tá pegando fogo, ah, ele me deu o tridente, ele me deu o tridente, galera, ele me deu o tridente, nossa, que maneiro, tridente, mas ele tá quase acabando, né, mas pelo menos é um tridente que a gente tem, né, olha só que legal, eita, meu Deus, eu perdi o tridente, eu lancei ele aqui sem querer, e agora nós vamos cavar mais um pouco, só que eu vou, eu vou pegar só mais um pouquinho de pedregulho aqui, pra não poder fazer uma fornalha e fazer carvão vegetal, porque até agora eu não achei carvão mineral, cadê, agora só mais um pedregulhozinho, pronto, a gente, vamos subir aqui em cima novamente, nossa, não dá uma raiva de ficar batendo nesse negócio aqui, meu Deus, ai, que braço, ai, tá bom, é, depois a gente cavar mais, agora o que que a gente vai fazer, gente, é, o que que eu ia fazer, não, neto e dente, é a fornalha, eu tô meio julgada aqui, gente, tô pensando coisa, nada a ver aqui do Minecraft, agora vamos pegar essa madeira aqui, vamos pegar ela, vamos lá, agora nós vamos colocar ela aqui, colocar mais quatro, pra gente fazer nosso primeiro carvão vegetal, né, e agora tá ametecendo, tem uma raposinha ali, a ovelhinha, ah, falando em ovelha, acho que eu vou matar essa ovelha pra fazer uma cama, vamos lá, opa, ai, vamos embora, nossa, não tá andando conta de subir aqui, mesmo na água, não tá andando conta de subir, tá, vou subir aqui, vamos bater essa ovelha, deixa eu ver vou pegar esses cogumelos aqui para poder fazer sopa de cogumelo é muito boa a sopa de cogumelo vou conseguir 12 vou pegar 3 esses cogumelos aqui porque é 3 vezes 4 não, é 3 vezes 4 é 12 porque só usando esses dois aqui só usando dois desse indicado aqui eu já faço 4 de uma vez vou ganhar 12 vamos ver se eu acertei vai matar o coelho, gente vai matar o coelho, a raposa ela vai matar o coelho o que é isso que ela tem na boca, gente? eu quero isso aí, viu? cadê tu? eu quero esse aí eu quero esse bicho aqui dentro na sua boca ah, uma galinha ela matou galinha ou uma vaca? não, eu vou matar a vaca não eu quero matar a ovelha para me pegar a lã eita, não sei onde é que tem mais ovelhas ou um axolote que legal vamos ver mais de perto vixi, Maria tá matando a lula ali tá brabão olha, matou a lula tem mais lulas ali tem, vixi, Maria tem peixe olha, o peixe é maior a isca dele é, eu vou colocar o coelho vamos subir aqui ó, conseguimos dois carvões vegetais vou aproveitar que a bancada tá aqui já pra mim fazer as tochas agora vamos descer uma frutinha dessa aqui e eu vou recolher ela dá um inteiro aquele desse franguinho inteiro e é dá 1,2 não 1,5 quer dizer agora vamos lá vou minerar desse erro vou fazer uma caverna só vou ativar as coordenadas pra mim chegar pra mim sabe onde é que é a camada 12 camada 12 a gente vai na hora que chegar nela a gente já vai vixi, Maria não ativou ativou colocar a tocha aqui quando a gente tá perto da tocha aqui no shader fica é fica bem claro bem claro neles como vocês podem ver mas quando eu chego uns 4 blocos de distância dela faz tudo fica escuro tomara que o Minecraft faça eita gente que é isso aqui assistei tomara que o Minecraft ali coloca aquela opção de aqui na versão bedrock de colocar a tocha na outra mão na versão java de computador só quando vou minerar só coloca como que fala meu deus essa água que tá muito apagando gente que raio vou tentar nadar nessa água aqui vamos lá ui maria opa ó achei o como que fala esse zezinho aqui o cobre vamos esperar um pouquinho aqui né respirando agora vamos minerar o cobre vamos minerar ui maria não vai dar não minerar só e esse aqui ah o afogado gente meu deus eita agora vou morrer afogado ui gente nossa senhora galera do céu vocês vêm um sufoco que isso gente do céu não eu vou minerar pro outro lado eu não vou minerar nesse lugar ó o afogado seu fé da mãe não quero me matar né espertinho demais esse afogado muito espertinho vixi maria o que que é isso aqui ah não é cascaio nossa dá uma raiva de cascaio o ar que eu tô minerando eu gosto de cascaio de jeito nenhum vamos desvirar vamos minerar mais um pouquinho que eu acho uns diamantes aqui no segundo episódio ah não gente não dá pra minerar aqui mano tem esses caramba desses cascaio nossa não dá um nervo esses cascaio aí nossa essa coisa aqui eu tô achando forte não não tem como minerar aqui não gente não cheio de cascaio demais vou colocar aqui ó ó ó tem cascado cobre aqui depois eu pego vamos lá eu não vou minerar de dois porque senão eu tenho que fazer escada galera acho que esse vídeo vai ficando por aqui já tem 11 minutos 11 minutos 7 segundos já tá bem grande eu vou aqui me despedir aqui de vocês vamos vir aqui então eu espero que vocês tenham gostado galera lembrando que vou deixar o link dessa shader aqui na descrição pra quem quiser baixar beleza vou colocar aqui pra falar com vocês então é isso galera espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa o seu like se inscreva no canal pra mim continuar fazendo essa série aqui no meu canal beleza vamos ver hoje é terça-feira 4 e 49 da tarde toda terça-feira eu vou tentar gravar esse vídeo não sei se eu vou trazer amanhã também que é toda semana de prova na minha escola e assim eu não tô tendo tarefa e não tô nem fazendo prova eu tô fazendo prova é a segunda turma da minha escola então até a próxima galera fui amanhã tem vídeo novo segundo episódio então galera fui fiquei com Deus até a próxima tchau